Muita gente, serviços, prêmios e claro, muita música. Receita completa para fazer o balanço geral nos bairros. A edição de número 79 foi no Portal Shopping, região noroeste da capital. Os profissionais da faculdade noroeste ofereceram serviços de beleza. Já algumas pessoas estavam mais preocupadas em cuidar dos bichinhos de estimação com o pessoal da ARPA Brasil. No Instituto de Identificação da Polícia Civil, quem precisou pôde tirar a identidade. O projeto Pai Presente também participou dessa edição do Balanço Geral nos bairros. A Secretaria Municipal de Assistência Social também foi parceira. Nós trouxemos aqui no Balanço Geral, nos bairros, um dos nossos melhores produtos, que é o Cadastro Único de Benefícios Sociais. Através dele as pessoas têm acesso a vários benefícios do governo, sendo os mais conhecidos aí o BCP, o Bolsa Família e vários outros, dependendo do perfil de idade e de condições socioeconômicas. A segurança do evento ficou por conta da Gentleman, que recebia currículos também. Não tem crise de desemprego na Gentleman. A gente sempre tem oportunidade para quem quer trabalhar. Em média de 70% dos currículos que a gente recebe aqui, a gente consegue encaminhar para essas águas de emprego. O projeto A Última Pedra também estava presente. Vícios é vício, né? É o mal do século, que tem destruído muitas pessoas. E esse projeto é um projeto onde nós atendemos as pessoas. Nós temos uma equipe que atende gratuitamente as famílias que não têm mais o que fazer para recuperar o filho, porque muitas mães já não sabem mais o que fazer e nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. Enquanto os serviços eram oferecidos, o espaço em frente ao palco ficava lotado. Pessoas de todas as idades com esperança de levar para casa os prêmios do dia. E no palco, Alisson Lima comandava a festa. Hoje nós temos dois grandes prêmios. Um ano de compras grátis do Tatico, mais o presentão da construção que um vencedor ou uma vencedora vai faturar. Final de ano, próximo ao Natal, vai chegar com a casa reformada ou fazer uma nova obra, né? Vale a pena sim participar e daqui a pouquinho dá um sorteio. E teve muita música com Paula Baluarte. Eu que não sou uma bomba pra te perdoar, agora sai da minha frente que eu quero passar. O cantor Raveli. Você o amor da minha vida e seu amor sou eu. Chico Júnior e Fabrício. Nossas vidas foram entrelaçadas, não tem como fugir. E o momento gospel com David Paniago. Meu corpo e coração sangrando, mas teus braços sempre a me comportar. Uma festa linda que só pode ser realizada com a ajuda de parceiros, como o Café Rancheiro. Sempre presente e com muitos brindes. A marca rancheira expressa isso, a humildade, a simplicidade e o sabor raiz que o café tem, que é o nosso forte. E chegou a hora do grande sorteio. E olha a felicidade do ganhador, o Erotildes da Cruz Ferreira. Muito emocionado, pra mim foi uma satisfação muito grande. Estava precisando desse prêmio na hora, chegou na hora certinha. Foi bem município do meu lado, graças a Deus. Ele vai levar pra casa um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. E vai poder reformar a casa com o presentão da construção da irmã Soares. Só que não parou por aí não, viu? Teve mais um sorteio surpresa. Um ano de compras grátis no Tatico, que saiu para Valéria Martins da Silva. Ele veio embora, sim. E assim, é a primeira vez que eu participo do Balanço Geral. E já fui contemplada com um prêmio maravilhoso desse. Ela vai ficar um ano comprando o que quiser, sem pagar nada. A felicidade dos supermercados Tatico de estar participando mais uma vez do evento é muito grande. E essa felicidade agora é maior ainda, por estar participando aqui no Portal Shopping, onde vai vir a nossa sexta loja em dezembro, um presentão pra Goiânia. Uma loja moderna, confortável, que o Tatico tem de melhor em atendimento, qualidade, que todo mundo já conhece. Barato todo dia mesmo. Mais um balanço geral nos bairros, mais o sucesso da Record TV Goiás.